Nesta aula, conheceremos a interface do TopSolid Design. Veremos os ambientes disponíveis e a organização do ambiente design. Vamos lá! Com o software aberto, clicamos em Novo Documento, no canto esquerdo superior em cima da folha em branco. Desta forma, iniciamos um novo documento do TopSolid. Após termos feito a solicitação, abrirá uma nova janela, Novo Documento. Nesta janela, temos três opções para novos documentos, Design, Draft e Wizard. A opção Design é utilizada para criar desenhos em três dimensões. Aprenderemos algumas ferramentas para realizar desenhos em 3D no TopSolid no decorrer do curso. As ferramentas do Design facilitam o desenvolvimento de projetos. A opção Draft utilizamos para criar detalhamentos no TopSolid. Também veremos a opção Draft no curso. Faremos o detalhamento de algumas peças utilizando o ambiente Draft. E a opção Wizard é utilizada para criar componentes mecânicos dentro de arquivos do TopSolid, criar catálogos técnicos, cálculos mecânicos. É uma ferramenta mais específica para áreas da mecânica. Nesse curso, trabalharemos apenas com os ambientes Draft e Design. Na janela Novo Documento, temos as opções OK, Cancelar e Duas Setas, para escolhermos os Templates. Clicamos nas setas e perceba que no canto direito da janela foram expandidas as opções de Template. Em Template, podemos escolher o formato do arquivo, polegadas ou milímetros e também a visualização. Clicamos em Design e em Template. No associativo 1, se score milímetros. Confirmamos em OK para abrirmos um novo arquivo. Desta forma, escolhemos um template em milímetros. Abrindo um novo arquivo de design, temos o ambiente de desenho. No canto superior, temos os menus disponíveis. Trabalharemos com alguns menus no decorrer do curso. Temos também, na parte superior, barras de ferramentas, a barra de trabalho e a barra do sistema. Na barra de trabalho, temos disponíveis os recursos para desenhar geometrias. A barra de sistema contém os recursos de visualização, edição e exclusão. Nela também estão os atalhos para salvar arquivo, abrir novo arquivo. No canto esquerdo, temos a barra de contexto. Nessa barra, estão os recursos principais para desenharmos. Por ela, acionamos os comandos que aparecerão na barra de trabalho. Se clicarmos na barra de contexto em curvas, aparecerá na barra de trabalho os recursos disponíveis para criar contornos. Desta forma, conseguimos criar geometrias com facilidade e organização, utilizando a ferramenta TopSolid. Finalizamos assim essa aula, onde vimos os ambientes disponíveis para trabalharmos na ferramenta. Vimos a utilização de cada ambiente e os formatos disponíveis em template. Visualizamos também a organização do software no ambiente design.